Olá gente, amiga que acompanha sempre Cabo Joás e TV Vaqueira. Olha gente, estamos aqui às margens do canal Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco, aqui na cidade de Salgueiro, Pernambuco. Lindo cenário, muita água aqui passando, a gente está vendo aqui abaixo. Hoje o dia está bastante bonito, muito iluminado o dia hoje aqui na cidade de Salgueiro. E a TV Vaqueira está dando um giro aqui na área do canal, estou visitando uma área bastante grande. E estou vendo aqui, gente, bastante projeto aqui de irrigação sendo implantado. Todas essas áreas que vocês estão vendo limpas ali, o pessoal está implantando projetos de irrigação aqui para sair das águas do Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco. Aproveitando, mostrando a todos vocês que estão sempre acompanhando, procurando saber aqui das informações do nosso sertão. Está muito barulho, gente, por conta aí que eu estou gravando sem microfone, está bastante ventilado aqui na cidade de Salgueiro, no município de Salgueiro. Estou aqui perto da Queimada Grande, saindo do Uri para a Queimada Grande. E tem muitas áreas, como vocês estão vendo, estou vendo os trabalhadores ali trabalhando, implantando aí o sistema de irrigação para ser distribuído então esses lotes depois para as pessoas que foram tiradas aí das áreas de barragem e de canal. Então é isso. Está muito bonito aqui o sertão de Pernambuco, a gente trazendo essas informações para todos vocês. Tomara que dê tudo certo e que a nossa linda cidade de Salgueiro desenvolva bastante com esses projetos de irrigação com as águas do São Francisco. Tchau, gente! Cabo Joás, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui. Cabo Joás, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui.